Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli, e aí galerinha, como é que vocês estão? Eu espero a idade que ele pode oferecer, beleza? Então vamos lá né, curtir essa obra-prima maravilhosa Caras, ó, seguinte, se você não conhece de Fallout 4 ou do universo Fallout Eu acho que Fallout 3 pra frente né, no meu caso, porque eu nunca joguei os clássicos antigão Vocês tem que conhecer cara, não tem como velho E nem é por causa de série em Amazon, essas coisas não, tá? É porque o jogo, eu canso de falar pra vocês, se vocês pegarem listas aqui do canal Onde eu cito os melhores jogos da minha vida, esse jogo aqui tá nas listas, tá? Joguei muito velho, joguei muitos, bom demais, que saudade de Cosworth Que saudade do universo né, do Fallout, que da hora Vamos lá Nossa Meus amigos War War never changes War never changes In the year 1945 My great-great-grandfather Serving in the army Wondered when he'd get to go home to his wife And the son he'd never seen He got his wish When the U.S. ended World War II By dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki The world awaited Armageddon Instead Something miraculous happened We began to use atomic energy not as a weapon But as a weapon But as a nearly limitless source of power People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction Domestic robots Fusion-powered cars Portable computers But then In the 21st century People awoke from the American dream Years of consumption led to shortages of every major resource The entire world unraveled Peace Became a distant memory It is now the year 2077 We stand on the brink of total war And I am afraid For myself For my wife For my infant son Because if my time in the army taught me one thing It's the war War never changes Maluco, véi Nossa, é bom demais, véi Isso aqui A guerra nunca muda War never changes You're going to knock them dead at the veterans hall tonight, hon You think? Absolutely Now get ready and stop hogging the mirror Right Beleza, vamos lá Aqui a gente tem a customização do personagem, né Eu lembro que naquela época Esse método de customização aqui era lendário, velho É muito bom Eu lembro que quando eu olhei o rosto do personagem A esposa dele ali, o cenário Cara, eu achava tão da hora Eu vou deixar desse jeito aqui mesmo Tá, galera? Só pra gente curtir essa jornada Uma coisa que eu fiquei... Que eu fiquei intrigado é o seguinte Ele fala ali na introdução que... Sobre o tataravo dele e tal Parece que a tecnologia avançou antigamente A um ponto que, né Muito grande E parou Em um certo período No caso aqui, o período atual, né Vocês podem ver que ele tá vivendo em 2077 Olha só O quadrinho do grognac Ah, aqui a gente altera Tá vendo? Terceira pessoa E eu vou ser bem sincero, viu Eu já joguei Fallout 76 demais, velho Muito mesmo E assim, ó Os gráficos desse 4 aqui Continuam muito bem feitos, velho Ah, parece que alguém fez a steak Eu deveria ser jovem Sean Você sabe, eu estava nervosa no primeiro Mas Codsworth é muito bom com Sean É um pouco tarde para beber É um pouco tarde para beber Para o próximo sábado Festa de festivitas Hon Wow, olha você E aí, Cosworth Viu aí o problema? Vamos atender a porta aqui Estou aqui agora O que é tão importante? Por que nada menos do que o seu todo futuro Se você não percebeu, senhor Este país tem ido para o maldito Se você desculpe meu idioma O grande kaboom É... É inevitável, eu tenho medo E vai mais rápido do que você pode pensar Se você acertar meu significado Agora, eu sei que você é um amigo ocupado Então eu não vou levar muito do seu tempo O tempo é um... 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 Eu estou aqui hoje para dizer para você Que por causa do seu serviço de família Para nosso país Você foi selecionado para entrar Into a local vault Vault 111 Mas tem espaço para minha família, certo? Claro, claro Claro Minha é o seu robot, naturalmente De fato, você já está acertado para entrar É apenas uma questão de verificar algumas informações Não quero que há nenhum descanso No evento inesperado De... Total atômica Annihilação Não vai levar só um momento Claro, vamos lá Splendid 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 Now, let's see Hum... Formulário de registro Vamos colocar... Hum... Que nome que a gente coloca aqui? Peter Um nome fictício aqui para ele, né? Hum... Eu gosto muito de... Eu gosto muito de carisma Percepção Resistência também é bom Força também É tudo muito bom, né? Sorte é bom também Agilidade É... Hum... Inteligência também, né? Carisma é muito bom porque... Ah lá, tá vendo? Ela afeta o sucesso das suas persuasões em diálogos E os preços em negociações E assim, ó O universo de Fallout É um universo cheio de diálogo, velho Tem muita coisa relacionada a diálogo E negociações Então, carisma é uma coisa que eu... Que eu acho muito bom Muito benéfico nesse universo, né? Ah, sorte, né? Beleza, acho que aqui é isso Um... É tudo isso Ah, só vou levar isso para o vault Congratura-se por estar preparados para o futuro Um... Você ouviu Codsworth Codsworth Como são os dois homens mais importantes da minha vida? Fazendo o que você está fazendo? Custa o mobile um pouco Ele ama isso Ah... 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 É muito bom agora, né? Ah... Escute... Depois do sopamento... Eu estava pensando que poderíamos ir para o parque por um pouco A chuva deve segurar. Sim, parece divertido. Senhor? Mãe? Você deve vir e ver isso! Codsworth? O que está errado? Sim, seguido por flashes, blinding flashes, sons de explosões. Estamos tentando conseguir confirmação. O que? O que ele disse? Parece que perdemos contato com nossos estacionais. Oh, não. Temos... 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 Um... 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 Oh, meu Deus. Temos... Temos que ir para a caixa. Agora! Temos Shawn. Vamos lá! Residents da Santa Maria. Se você está registrado, evacuate-se para o caixa 11-11-11. Não é o que? Não é o que? Isso é tudo que está rompendo! Isso tudo está rompendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Apenas me ajudar a pegar ela! E se você está no programa, passe por lá! Não vem de volta! Não vem de volta, não vem de volta! Eu não vou de volta! Não vem de volta! Oh! Oh! Ok! Eu estou reportando isso! Se você estiver no programa, passe por longe. Se não, обратa de volta! Não! Oh meu Deus... Oh meu Deus... Nós precisamos entrar! Nós estamos no lista! Infant... adulto... 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 Ok, vamos lá! Obrigado! Vocês também, seguid-me! Vamos! O que vai acontecer com todos aqueles que estão fora das portas? Agora, vamos lá! Aqui! Coloca na plataforma! No centro! Certo! Certo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nós também vamos lá! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Calma! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Nossa! O visual do jogo... Tudo parece tão atual, velho! Que da hora, mano! Muito legal! Senhorita Whitefield! Nós fizemos! Nós conseguimos! Nós conseguimos! Nós estamos bem! Todos, por favor! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Vamos lá! Tchau! Vamos lá! O que é isso? Um chão, um chão, então viremos para a caixa. Eu... eu não posso parar de mexer. Nós estamos bem. Obrigado. Um chão, toma uma chão. Um chão, só viremos para a caixa. Um chão, agora viremos para a caixa. Eles estão dizendo que nos espera. Desculpa sobre minha esposa. Cada um de vocês toma uma de mim. Você é um chão, um chão. Um chão, está na parte do lado. Obrigado. O que agora? Se seguem ao Dr. Hugh. Ele vai mostrar para onde ir. Ok, vocês três. Se seguem comigo. Tchau. Viu? Essa é a nossa nova casa. Oh, você vai gostar disso aqui. Essa é uma das nossas mais avançadas. Não que os outros não são ótimos, por favor. Está desaparecido. A nossa casa. Tudo o que nós tínhamos. Minha mãe e meu pai estão lá no D.C. Oh, meu Deus. Quanto tempo você acha que estará aqui? Eu sei que isso é um chão. Nós vamos passar por tudo isso em orientação. Só um pouco de itens médicos que nós temos para pegar todos os chãos de volta. Isso é algo que é confortável e confortável. Preparado para o que você tem com a atmosfera de horror, né, velho? Eu espero que você veja isso como sua nova casa. De desespero, mano. Só vire aqui e coloque seu chão de volta. O pod vai decontaminar e depressurizar você antes de irmos mais profundo. Só relaxe. Time for a whole new life. Resident secure. Occuant vitals normal. Procedure complete. In 5, 4, 3, 2, 1. Manual mobilized. Iniciar. Fire from the station. Suspense. This is the one. Here. Open it. Open it! Are we ok? Almost. Everything's gonna be fine. Come on. Come on. No, no. I got him. Let the boy go. I'm only gonna tell you once. I'm not giving you a shot! Get the kid out of here. Let's go. Let's go. At least we still have a backup. While you're in the ambulance. We're initialized. Cara, que loucura, né? Primeira vez que eu vi esse começo aí, eu quase dei um troço, velho. Falando, não é possível, mano. O jogo começou mó bonitinho, na casa, tranquilo. Ah... 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 Tamo de volta. Começou. Sem tempo. Sai do refúgio 111. Tá, agora a gente já tá com o traje, né? Vamos lá. Ah, tá. O refúgio aqui está cheio de coisa. Eu esqueci de fazer. Vamos, vamos, vamos. Eu vou encontrar quem fez isso. E eu vou te dar. Ele falou que ele estava aliado, ele estava aliado. Ele estava aliado. Ele estava aliado. Ele estava aliado. As baratas gigantescas. Carne de barata radioativa. Roaches? What the hell? Olha os steam packs. Nossa, que da hora, velho. Nostalgia demais, mano. Terminal. Manual, abrir o túnel de evacuação. Maço de cigarro reservado. E por incrível que pareça, cara. Tem muita coisa que eu não lembro desse jogo, sabe? A gente joga tanta coisa todo dia. Estrancar mestre. É, ainda não tem, ó. Acho que depois tem como a gente visitar aqui e pegar essa arma brutal aí, ó. Olha só. Oh, miserável. Esse barulhinho é mó da hora, né? Tipo, dinheiro, né? É, três vezes mais o dano. O que aconteceu aqui? Onde está todo mundo? Todo mundo que esse barulho não tem como fazer as fun uh. 64k Sistema de rança, viu? Navegue pelas abas Nossa Um monte de marcas Bom demais Dados Especial Beleza Fora, né? Voltar a sequência de ciclo Oi, olha que a gente tá falando de um jogo antigo, velho Acho que nove anos atrás, né? Nove ou dez anos atrás Olha que visual bonito, velho Mudar nome ou atributos, mudar aparência Não, vambora Tá tudo sob controle Enjoy your return to the surface And thank you for choosing Vault-Tec Aqueles que reservaram vagas no Refúgio 111 Não faziam ideia de que seriam preservados em criogenia Na verdade, quase todo refúgio era, na verdade, uma experiência social secreta A mão, a mão, a mão Igualzinho na série, né? A série Igualzinho no jogo, na verdade E cá estamos Fora do Refúgio 111 Esse, mano Não é possível Olha o tamanho disso, velho Opa Eu lembro que na época Eu olhei pra isso aqui e falei Caraca, velho É muito grande esse mapa Tem muito lugar pra gente explorar Enfim Ah, legal Acima, abaixo pra ajustar a sua visão Tá, beleza Esse jogo aqui é bom Jogar ele Das duas formas Terceira e primeira pessoa É igual eu falei pra vocês É... É... Eu acho que todo jogo tinha que ter essas coisas Porque Tem momentos que pede terceira pessoa E tem momentos que pede primeira pessoa Tá ligado? Pra gente É... É... Olhar um certo item, né? Apreciar algum lugar Diferente Limpa tudo a braxa Nossa, que da hora Muito bom Tigela de vidro Eu não vou pegar, não A Rude Awakening Olha, tem um canivete aqui Quando a gente entra assim É bom pôr em primeira pessoa Porque tem gaveta As coisas que a gente dá pra pegar Dá pra pegar item aqui Ó, carne enlatada Eu sempre esqueço O objetivo tá por aqui Vocês lembram que a gente tava subindo aqui, ó E o guarda E o guarda Para o agente aqui Olha que louco Tão pertinho de casa aqui Santuário Cosworth Cadê o C, meu filho? Nossa, aquele aqui Cosworth As I live And breathe Oh, it's It's really you Cosworth What Happened to the world? The world, sir Well Besides aren't Gerardium Still being the envy Of sanctuary hills I am afraid Things have been Dreadfully dull Around here Things will be so much more exciting With you and Mrs. Beck Where is your better half, by the way? Nossa Matadores de esposa Ela não pode estar morta They They killed her Sir, these things you're saying These terrible things I believe you need a distraction Yes A distraction To calm this dire movie It's been ages Since we've had a proper family activity Checkers Or perhaps charades Sean does so love that game Ha, 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 ha Is the lad With you? Sean's Been kidnapped But I'm going to find him I'm going to get my son back It's worse than I thought You're suffering from hunger-induced paranoia Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid 200 years? What? Dozentos anos Are you? A bit over 210, actually, sir Oh, give and take a little For the Earth's rotation And some minor dings To the old chronometer Ha, ha, ha That means you're Two centuries late for dinner Ha, 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 ha Perhaps I can whip you up a snack Ha, ha, ha You must be famished Tudo bem Codsworth You're acting A little bit weird What's wrong? Tudo bem, né I I Oh, sir, it's been just horrible Two centuries with no one to talk to No one to serve I spent the first ten years Trying to keep the floors waxed But nothing gets out nuclear fallout From vinyl wood Nothing And don't get me started About the futility of dusting a collapsed house And the car The car How do you polish rust? Stay with me, pal Focus I'm afraid I don't know anything, sir The bombs came And all of you left in such a hurry I thought for certain You and your family were Dead I did find this Hollow tape I believe the missus Was going to present it to you As a surprise But then Well Everything happened Holodisco Is it something Not much Thank you, Codsworth You're welcome Now And I'm feeling sorry for myself Shall we search the neighborhood together? The missus and young Sean Make her not yet I don't know Codsworth Follow me Olha que visual Bonito, véi Legal, né, galera A gente tá falando de um jogo De quase 10 anos, tá? You Tis, what a crap And that's that Nothing here but a few flies Wait, my senses are picking up movement in another house Follow me Ah, peraí que tem um copre aqui, ó If I only had a bobby pen Leave me Don't think I'm gonna push Thatrence Ah oh myútbol I have to Watch this No 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 Mr.Peter Your I Don't Go Ah I I Some You But I Don't google O que o Cosworth tem a falar? Obrigado por tentar, Cosworth. Você não pode desistir, senhor. O que é sobre a cidade? Concord está perto e... Bem, as pessoas lá apenas me dispararam algumas vezes. Obrigado pela sua ajuda, Cosworth. Boa sorte, senhor. Você vai encontrar o jovem Sean. Eu sei que você vai. Eu vou ficar aqui e segurar a casa. Aqui é essa casa que a gente pode construir nela depois. Simbora. Vamos ver se a roupa ali oferece uma proteção da hora, né? Aí já tem uma proteçãozinha ali, ó. Vamos ver uma coisa... Esse aqui, ó... Igual o outro, ele não tem... Ou ele tem... Acho que ele não tem modo foto igual o outro. Foi ótimo. Isso é um bíceo. O que você está fazendo aqui todo por você? Você parece um cara bem. É isso aí, cara. É isso aí. Ok, então. Vamos ficar juntos. Mulan, né? Rile? Parece Rile, olha... Não... 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 Entradas... Acho que já deu. Vamos descer? Ah, isso aqui que eu queria, velho Tô tentando apertar aqui pra maior tempão Nossa, muito legal, velho, esse sistema Sistema do Watts, né? E aí, bolsa de sangue Carne de branhinho Eu vou te ser sincero que eu gosto de explorar, viu? Eu gosto de, tipo assim, ó Não ter pressa Mas eu tô indo de forma linear Pra gente não ficar enrolando tanto E vocês conhecerem um pouco mais do jogo Pra você que ainda não viu ainda Ou pra você que também já conhece o Fallout Mas ainda não viu ele Com os gráficos no máximo, né? Na 40 e 90 Ó o pau dourando ali, ó Vamo lá Eu acho que tem um Death Clown aqui, né? Nossa, jogou o Molotov em Ludo Sai! Nossa, o cara torrou ele, velho Ei, up here, on the balcony I've got two stressors inside The Raiders are almost through the door Grab that laser machine and help us Please! Please! Tem um mod legal de AK-47 também e de algumas outras armas, né, da atualidade. Algumas armas legais. Nossa, isso aqui é sorte, viu, galera. Ele erra muito tiro, assim, o que é a sorte nossa, né, ele não pôs muito ponto lá. Ou o tiro que erra tiro no VATS, né. Nossa, esse jogo é sangrento também, né, velho. Puxo, pernice, pernice, pernice. Ok. O que é isso? short copia de cano duplo beleza dá pra gente fazer o seguinte aqui armas short copia de cano duplo favoritar ela aqui a gente subiu de level deixa eu ver olha que legal mano eu lembro galera você tá vendo esse papel aí é um papel né no fundo é um papel eu lembro que quando eu comprei o jogo ele 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 vem esse papel tudo né aguenta só um minutinho que eu vou mostrar uma coisa pra vocês olha aqui ó eu ainda tenho ele tá vendo e aí ó tem um papel tá vendo ó é um papel bem grande tá vendo ele vai abrir vai ficar bem grandão aqui ó dá pra vocês verem ó olha isso tamanho e esse papel aqui mostra exatamente isso aí ó mostra os atributos do personagem carisma agilidade sorte vamos aumentar a sorte dele um pouco mais pra ver se a gente consegue pra gente consegue consegue acertar isso muito legal né mano e eu vou te falar que eu não coleciono jogos de ps4 jogos mídia física tá mas esse jogo eu tenho ele faz muito 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 tempo muito tempo tá muito tempo mesmo desde que eu tinha comprado o ps4 o início do lançamento do jogo e depois que saiu o fallout ou eu peguei bom demais né você é louco opa maletitas pipe rifle é um rifle diferenciado aqui deixa eu ver eu lembro que aqueles rifle de rifle caseiro né tem umas arma caseira no jogo aqui também e é engraçado que o sistema de customização desse jogo aqui também é absurdo viu dá pra gente fazer cara dá pra gente fazer muita coisa com as armas vão dar uns tiros de 12 com o válido desativado vamos dar uns tiros de 12 com o válido desativado vamos dar uns tiros de 12 com o válido desativado ué nossa Nossa. Anivete. Cartucho. Esse aqui eu já tenho, né? Perna esquerda de couro. Acho que a perna esquerda de couro eu peguei aquela hora também. Ah, eu peguei o rifle de novo. Tem que tomar cuidado pra gente não... Tá vendo? Dois rifles. Então agora a minha fica pesada e não dá nem pra gente andar. Nossa, não tiram nada. Nossa. Vira isso, que louco. Animal demais. Nossa, que louco, mano. Táxi nuca. High capacity. Vibe auto-pistol. Ah, tá. Pera aí, já tô indo. Deixa eu ver aqui. Essa auto-pistol. Ah, é a... Ela é a caseira também, né? Tentando lembrar um pouco os comandos aqui. Só pra vocês terem uma ideia, é o Y que pula. Apanhando um pouquinho aqui. Man, eu não sei quem você é, mas o time é impecável. Preston Garvin, Commonwealth Minutemen. Maybe? Minutemen? Então eu vou viajar em volta em tempo? Protecte as pessoas a uma hora de notice. Essa foi a ideia. Então eu me reuni, queria fazer uma diferença. E eu fiz, mas... Não, 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 não. Agora parece que eu sou o último minuteman que deixei. Quem são essas pessoas? Só pessoas procurando um novo casa. Um novo começo. Eu já estive com eles desde Quincy. Lexington parece bom por um tempo, mas os ghouls nos levam de lá. Um mês atrás, há 20 de nós. Vão ontem, há 8. Agora nós somos 5. É só eu, os longos, Marci e June. É só mamãe Murphy na piscina. E esse aqui é Sturgis. Ei. Desculpa. Isso é difícil. Obrigado. É bom encontrar alguém que realmente importa. De qualquer forma, nós pensamos que Conquered seria um lugar seguro para se aproximar. Esses raiders nos provaram errado. Mas... Nós temos uma ideia. Uma boa ideia pode fazer toda a diferença. Sturgis. Diga-lhe. É, ele está falando da... Da... Nossa, me deu um branco, velho. Da T... Eu esqueci. É, o que está com problema no diálogo, está vendo? E... 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 Minigun Agora nós estamos falando Eu sei, certo? Só tem um chão A suit é de juice Ele pode ser empolgada Eu vou ajudar se eu puder O que você vai precisar é um antigo pré-war F.C. Um corpo de fusão Um barato de alta qualidade Long-term nuclear Usado por militares e algumas empresas Em volta de quando E nós sabemos onde encontrar uma Mas nós não podemos chegar ao mal Não é uma coisa que eu vou fazer É lá no barato de alta qualidade Lá no barato de alta qualidade Olha, eu peguei as coisas Eu peguei Eu peguei E a segurança não é exatamente o meu forte Você pode dar uma chance Não pode ser tão difícil Eu vou ver o que eu posso fazer Bem, tudo bem Talvez a nossa sorte finalmente está se tornando Uma vez que você põe a cor em cima E pegou a minigun Os raiders já sabem que eles escolheram o errado Não lutem Boa sorte Uhum Belezinha Vamos lá Ah, percebi Essa velha aqui é mó doidona Se a gente Se a gente Eu lembro que se a gente Falasse com ela Eu não sei se a gente falasse com ela Ela ia Ela entregava um item pra gente Ou entregava um lugar pra gente ir Uma coisa assim Eu acho que não era pra mim ter saído Ou era Ou era Não, cara, eu não lembro de vir aqui não, pô Eu não lembro de vir aqui não, pô Era a porta do lado ali, não era não? A gente tem que ir lá na armadura potente lá, ué Usar o reator de fusão Isso É aqui, ó Pra gente ir mais pra cima, não é não? Que eu lembro era isso, né? Beleza, galera, vamos voltar ali, ó É... Pra gente achar Acho que o reator tá aqui embaixo, né? E aí a gente pega o reator e sobe Lá na T-40 e... T-40 e pouco, eu acho, né? Eu não lembro certinho como é que era T-50 Não há mais ocupação britânica E aí Isso Ó, selecione uma senha em potencial com LS. Pressione A para confirmar. Se a senha escolhida for incorreto, o número de letras que batem com as da senha do terminal, tanto a letra em si quanto sua posição, será exibido na tela. Move it. Erramos. E em 3. Aiee, pegamos o reator de fusão, pô. Vamos subir lá agora. Vai jogando, vai começando a lembrar da coisa. Só me deu um branco, eu só não consigo lembrar do... Da armadura, né, do nome da armadura Eu lembro que eram uns números Era uma coisa curta, né Tem alguma coisa? Toda vez eu penso que esses Lazarenta aqui é inimigo É só manequim, vamos lá Deixa eu ver uma coisa, dá pra subir mais? Ah tá, a gente voltou pro mesmo caminho Simbora A gente veio daqui Vai, peraí Ah, é aqui, ó Pregar bala nesses bichos aí, vamos ver Mas eu lembro que tinha o Death Clown lá embaixo, velho Nossa Ele oferece um dano cabuloso, velho É bem provável que essas telas de carregamento mudem também, viu galera Nessa nova atualização Porque elas são, eu lembro antes também Que elas eram bem demoradas, viu E aqui eu instalei o jogo no SSD, imagina E aí, bora Vamos entrar Ah, ué Que isso, ó Bom, a lei do dano Só pra mim, tá Dando por queda Previndo todo o dano por queda Vamos Uh Poxa, olha lá, velho É o Minigun aqui, vem com a petaça Olha lá Acetado Olha lá o Death Clown Vou deixar bem carregadinha Pra não ter problema Vamos atrás do Death Clown Vamos atrás do Death Clown A lá. Vem embora daqui, meu filho. Já era. Inimente os inimigos em Concord. Car de destroçador. Mão de destroçador. Limpa tudo a braxo. Tá. Eu só lembro dele de Deathclaw, né? Nossa, era insano isso aqui, velho. Célula de fusão, trajo dos Minuto. Ah, tá. Eu achei que era o... Não, mas não parece que é ele não, né? Vamos subir lá. Não parece que é o líder dos Minuto também não, né? Ah, a legenda. Problema de legenda de novo. Célula de fusão, mas sem contos. Você está bem-vindo. Qualquer hora. Bem, desde que você disse isso, talvez você vire para o Sanctuary conosco. Nós poderíamos usar sua ajuda se tornando se tornando. Tudo bem, Garvey. Eu estou. Oh, isso é maravilhoso. Mas tem mais para o seu destino, não é? Por favor, me ajude. Ok. Eu estou ouvindo. Você é um homem fora de tempo, fora de esperança. Mas tudo não é perdido. Eu posso sentir a energia do seu filho. Ele está vivo. Eu estou ouvindo. Olha, e mesmo eu não preciso a vista para te dizer onde você deve começar a olhar. A grande, verde-júel da Comunidade. Diamond City. A maior setembro de volta. Certo. Não, por favor, Mamma Murphy. Eu estou trabalhando por nada. Eu preciso mais. Olha, garoto. Eu estou cansada agora. Talvez você me trouxe um pouco de pesquisa depois. Eu vou pintar uma foto mais fácil. Não, Mamma Murphy. Nós falamos sobre isso. O que frio vai matar você. Ah, sush, Preston. Nós vamos morrer em volta. Nós vamos precisar do site. E o nosso novo amigo aqui, ele vai precisar também. Oh, eu tenho certeza que Preston pode lidar com qualquer coisa que encontramos até que chegamos ao Sanctuary. Ok, galera. Obrigado ao nosso amigo aqui, é seguro de ir embora. Nós estamos indo para o lugar que Mamma Murphy sabe sobre isso. Sanctuary. Mamma Murphy. Não é longe. Ela sabe sobre isso? Você quer dizer que ela tinha uma das suas visões. Não se preocupe. E agora você quer ir para um outro guiseiro de um guiseiro que não é melhor do que Mamma Murphy. Você viu isso? Oh, hold on, hold on. Todos, só se desculpe. Nós estamos todos juntos. Todos juntos, certo? Então, Marcy. Você tem uma melhor ideia do que nós deveríamos fazer na próxima? Ninguém? Bom, então. Sanctuary é isso. Vamos só esperar que ele vive até o seu nome. Vamos lá, June. É hora de ir. Oh, ok. Nós precisamos continuar. Vamos ficar com esse traje aqui, né? Da hora. O santuário, galera. O santuário é lá na nossa casa. Lá naquela área lá. E daí a gente constrói lá. A gente pode colocar, tipo assim... A gente pode colocar eles para trabalhar para a gente. A gente pode customizar a nossa casa. Atribuir funções para cada um. É bem legal. Essas telas de carregamento do Fallout demoravam. O preço que nós pagamos para chegar tão longe. Vamos lá. Eu vou pegar o ponto. Estou perto, Eduardo. Parece que você melhor ir para a Cidade Diamond. Vamos lá. Não, vai ter que esperar ele, né? Caraca, sério mesmo? Você vai andando? Ei, lá. Nós precisamos continuar indo. Acho que não vai ter mais Death Clock, não. O reator de fusão de sua armadura potente está acabando. O reator de fusão de sua armadura potente está acabando. É ali que a gente encontra o dog. É ali que a gente encontra o dog. Isso aqui dá para a gente limpar tudo, galera. Tirar esses... Esses trem destruído, sabe? Tirar madeira, tronco aqui da rua. Limpar tudo. Da hora. Ixi, eu lembro que para construir a minha casa aqui, eu fiquei... Nossa! Eu fiquei mais tempo construindo casa do que jogando. Ah, era da hora demais. Oficina permite que você construa, ajuste ou remova estruturas e objetos. Olha lá, está vendo? É muita coisa. Segure o oficina enquanto estiver na área de construção. Vou deixar aqui, olha. Olha, o Preston e a galera devem estar vindo aí. Que da hora. Ah, não era para ter acabado ali não, né? Mas acabou. Que da hora. Dá para a gente mexer nas bancadas de arma aqui também. Nossa, o sistema de melhoria desse jogo aqui é absurdo, né, velho? Carregador padrão. Anatômico. E tudo a gente vai precisar de matéria-prima, tá? Tipo aqui, ó. Carregador padrão. A gente tem que usar... É, eu não vou ter os itens necessários para isso, quer ver? Olha lá, óleo, alumínio, adesivo, engrenagem, parafuso. Da hora demais, né? Bom, galera. Eu joguei só o comecinho aqui da gente ajudar o Preston lá, voltar para o santuário e... Matar a saudade de Fallout 4 aqui. Continua... Continua absurdo, né? Continua muito bom. Aqui é igual eu falei para vocês, ó. Deixa eu entrar no modo ali de... Aqui, ó. Não. Isso. Aqui, ó. Dá para a gente limpar tudo, ó. Tá vendo? Ganha borraça desmontando. A gente tira tudo aqui. Deixa o negócio aqui realmente da hora. E eu lembro que eu mexi em tudo aqui, velho. Vamos construir um negócio novo aqui. Da hora demais. Tá vendo? Aí aqui no fundo, ó. Tem como se plantar umas paradas. Tem até umas coisas aqui, ó. Milão. Coloca eles para produzir. Tipo assim, ó. Para... Para cuidar do milão, né? Plantar. Cuidar da terra ali. Legal pra caramba. Então é isso, guys. Espero muito que vocês tenham gostado. Assim, ó. Eu não sei se eu trago série desse jogo. Porque, assim, ó. É muito, muito grande, tá? Fallout 4 é um tipo de jogo que a gente tem muita coisa para fazer. Muita coisa mesmo. Mas é bem provável de que eu vou começar uma série nova lá no SPR Gameplay. Que eu acho que vocês vão curtir bastante. Muitos de vocês têm me pedido faz tempo, tá? Então fiquem ligados. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E este é Fallout 4. Falou. Falou. Falou.